ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Na Zona Sul, mulher esquartejada e escondida dentro de geladeira é identificada por familiares no IML. A vítima é uma adolescente de 13 anos. Em Manacapuru, dois assaltantes morrem em um tiroteio com a polícia. No primeiro dia de saque do FGTS para os nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro, as agências da Caixa Econômica ficam lotadas. Sobe para 39 o número de municípios em emergência por causa da cheia dos rios. E ainda nós vamos mostrar também a migração das araras para a cidade, que tem sido estudada por pesquisadores. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa tarde para você. A mulher que teve o corpo esquartejado e escondido dentro de uma geladeira na última quinta-feira já foi identificada. É uma adolescente de 13 anos. A cabeça e os outros membros do corpo ainda não foram encontrados. A família identificou partes do corpo por causa de uma cicatriz no calcanhar da vítima. Minha mãe ouviu uma reportagem, que já tinha havido o fato aí na TV, né? A gente foi no ML e aí a minha irmã identificou que sim, que era a perna da minha sobrinha, né? Que a gente viu que ela tinha uma cicatriz na perna. A perna, segundo a família, é da adolescente Vitória Eduarda Souza, de 13 anos. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira, quando saiu de casa na Cidade Nova. Na quinta-feira, a polícia encontrou partes do corpo de uma mulher dentro de uma geladeira em uma casa na Betânia, Zona Sul. Firmo Farias Sampaio confessou para a mãe dele que matou a menina e esquartejou o corpo. Foi a própria mãe do suspeito que o entregou para a polícia. Mas, segundo a família, Vitória já tinha contado que mantinha um relacionamento amoroso com um homem da Betânia. O homem em questão era firmo, que já tinha prometido matar a vítima em outra ocasião. Ela tinha contado para a minha mãe que esse rapaz tentou-lo jogar de uma laje, né? E matá-la, ela jogada de uma laje. Mas então ela voltou, e não foi para casa, ficou por aqui, ela contou essa versão para a minha mãe. E a minha mãe viu a reportagem na quinta-feira, ela deduziu tudo isso, entendeu? Então é o corpo da minha neta. A cabeça e outros membros do corpo da vítima ainda não foram encontrados. O desespero da família agora é para conseguir liberação do corpo. Apesar da família ter reconhecido partes do corpo da adolescente, o tronco e a perna de Vitória, ainda segue aqui no Instituto Médico Legal até sair o resultado do exame de DNA. Firmo contou à polícia que havia jogado os restos mortais de Vitória no lixo. Nesta segunda-feira, a família de Vitória deve prestar depoimento no sétimo DIP. Dois assaltantes morreram durante um tiroteio com a polícia em Manacapuru. Fabiano Garcia e Valdecir Júnior são suspeitos de roubar uma moto. Durante a ação, eles foram surpreendidos por policiais e iniciaram o tiroteio. Os infratores foram baleados e morreram. Revólveres, munições, celulares e a moto foram apreendidos. O Corpo de Bombeiros realizou hoje um treinamento durante uma simulação de atendimento às vítimas em situação de resgate. Foi no centro da capital. A esquina da avenida 7 de setembro com a Duque de Caxias foi fechada. Bem perto da cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, um acidente envolvendo dois carros e duas motocicletas. Dentro e fora dos veículos, dez vítimas. De repente, várias viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU chegaram para socorrer os envolvidos no acidente. Mas calma! Apesar dos curiosos terem se aglomerado, pelo menos hoje, não teve acidente de fato. Foi apenas uma simulação de alunos do curso de resgate do Corpo de Bombeiros. Fazendo esse simulado para justamente fazer esse treinamento teórico e o prático é aqui. Para nós avaliarmos o nosso pessoal, integrado com o SAMU, a Polícia Rodoviária Federal, hoje nós estamos aqui testando o nosso poder operacional. Na ocorrência, este veículo de passeio avançou o sinal vermelho e colidiu com outro carro. Duas motocicletas também se chocaram. Dois pedestres que passavam pelo local acabaram feridos. Dez vítimas para os socorristas tentarem salvar a vida no menor tempo possível. O caso mais grave foi dentro deste carro. Onde o motorista e os passageiros ficaram presos nas ferragens. A situação aqui simula um acidente com várias vítimas. O objetivo é treinar e capacitar os alunos para uma situação de resgate real. E numa situação de emergência, eles tenham também esse conhecimento para justamente dar a melhor qualidade as pessoas que venham ser vitimadas na ocorrência de acidentes de trânsito, como nós estamos simulando hoje, para que o atendimento seja mais rápido. Os alunos são profissionais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e do SAMU, que lidam quase todos os dias com esse tipo de situação aqui na capital. A seguir, agências da Caixa Econômica Federal ficam lotadas no primeiro dia de saque do FGTS para os nascidos em setembro, outubro e novembro. É já já!